Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado eu mostrei como ter acesso a cotações em tempo real, né? Do mini índice, mini dólar. E se você não viu, eu convido você a assistir ao vídeo aqui no card aqui em cima. E nesse vídeo eu vou mostrar como enviar ordens aí, utilizando aí o Python e o MetaTrader, né? Então, vamos lá então. Vou importar aqui as bibliotecas. O pacote aqui já está instalado, do MetaTrader 5, né? Importar ele aqui. A gente conecta, utilizando o MT5 Initialize. No vídeo passado eu mostrei aqui como obter as cotações. Essa função aqui que eu criei, que ele retorna o data frame em pandas. E aí a gente tem acesso aos dados do mercado aí. E agora nesse vídeo eu vou mostrar como enviar as ordens. Então, primeira coisa aqui no MetaTrader, a gente tem aqui o saldo, né? Lembrando que eu estou em uma conta é demonstração, tá? Então, saldo aqui zerado. E aqui também a gente tem acesso aos ativos que estão aqui no nosso observação de mercado, né? Então, vamos lá então. Primeiro a gente vai definir aqui que a gente quer trabalhar com mini índice, o INQ20. E aí depois a gente vai utilizar esse método SymbolInfo para ter acesso à informação do ativo. E aí a gente vai primeiro testar para ver se esse ativo ele é válido, né? Se ele está na nossa base. Então, vamos rodar aqui. Então, não deu nenhum erro. Então, quer dizer que ele é um ativo válido, né? Agora nessa célula aqui, eu vou testar para saber se ele está visível aqui, ó. Então, a gente não tem aqui o mini índice, né? Então, ele vai testar se está visível. Se não estiver visível, ele vai mandar essa mensagem aqui, ó. Não está visível. Ele vai tentar adicionar. Vai tentar adicionar ele aqui no nosso menu, né? Então, vamos rodar aqui. Então, deu certo. Veio que ele apareceu aqui, tá vendo? O INQ20. Vou clicar nele aqui, vou arrastar para o gráfico. E a gente tem as cotações dele aqui. Então, ele deu aquela mensagem que ele não estava visível, né? Ok. Então, o próximo passo aqui é a gente montar a nossa ordem. Então, vamos preparar ela aqui. Então, o lote eu defini como 1, seria um contrato, né? E aí, essa variável point, ele pega aqui o menor intervalo de negociação, né? Se é tipo um ponto, meio ponto. No caso de ações, é um centavo. Então, ele pega aqui o ponto, seria o tique, né? O preço. Aí, ele pega aqui o preço, que é o ESC, né? Então, o preço de mercado aí. Ele cria aqui também desvio de 20. E aí, ele monta esse dicionário aqui com todas essas informações, né? Aí, em action, ele fala aqui que é um trade action deal. Aí, para você ter acesso aqui a todas as opções, é interessante vir aqui na documentação, né? Que é esse aqui no order, que a gente vai utilizar. Order send. E aí, ele te fala aqui todas as possibilidades, né? Então, a gente vai trabalhar com esse aqui. Aí, passa o símbolo, que é o nosso ativo. O tamanho da ordem, o lote, o tipo de ordem, né? Que é o tipo buy, né? O mercado. Passa aqui o preço. Aí, a gente já define aqui um stop loss. Então, 100 pontos, 100 vezes o ponto mínimo aqui abaixo. É o TP, que é o take profit, né? Quando que a gente vai sair com lucro. Então, 100 pontos acima. O desvio, o médica aqui, que é o número, só para identificar, que ele se trata de um robô, né? É o comentário. É o tipo da ordem, que ela, nesse caso aqui, o exemplo, ele deu como GTC, né? Que ela é boa até cancelar. Então, a ordem que ela fica ali pendente até cancelar. Até ser cancelada, melhor dizer. Então, a gente tem alguns parâmetros aqui. Então, só lembrando aqui, vim aqui no MetaTrader, que para você enviar a ordem, você tem que estar ativo, né? Com esse algo trading aqui. Então, o nosso está verdinho aqui, porque ele está ativo. Ele permite negociações automatizadas, quando você habilita isso aqui. E aí, eu vou executar aqui, vamos ver se ele vai enviar a nossa ordem. Aliás, eu não mandei executar a ordem ainda, né? Eu só preparei, e é aqui que eu vou chamar, que é o ordem send. Basicamente, ele pega esse request aqui, que é esse dicionário aqui, que a gente criou, e aí a gente envia. Então, eu vou enviar a ordem para ver se agora vai. Então, deu um erro aqui. É aqui, na verdade, aqui não é 1, né? Tem que ser 1.0. Ops. 1.0. Pronto, agora deu certo. Aí, vocês podem ver aqui, ó, que ele já comprou, né? Essa setinha aqui, ó. Informa que ele já enviou a ordem, já comprou. E aqui me dá o capital, tá vendo? O prejuízo que eu estou tendo aí com essa ordem. Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal. Falou, pessoal.